Diretamente da Patagônia, na Argentina, a exposição Dinossauros, Patagotitã, o maior do mundo, traz para o Brasil fósseis de milhares de anos atrás. E os alunos do Conjunto Educacional Boa Vontade, na capital paulista, tiveram a oportunidade de conhecerem de perto esses seres tão incríveis que já passaram pela Terra. A exposição, ela traz os dinossauros da Argentina, junto com alguns dos maiores animais que viveram no nosso planeta. Então, no primeiro momento da exposição, a gente vai entender como os fósseis se formam para preservar o esqueleto desses animais. Vamos entender também a dinâmica das placas tectônicas, que vão mexendo nos continentes, fazendo com que eles se juntem e com que eles se separem também. Depois, a gente começa a entrar nos primeiros dinossauros, que começam bem pequenos, porque eles têm outros animais que competiam com eles. E aí, esses animais, quando são extintos, os dinossauros começam a crescer. Então, a gente entra nos maiores dinossauros, que vão se espalhando pelos continentes. Detalhe, os dinossauros mais antigos do mundo são brasileiros, Então, a gente consegue ver na exposição essa evolução de tamanho desses animais, que começam pequenos e vão crescendo. Para além do conhecimento dos fósseis de dinossauros, a visita torna-se material para o desenvolvimento de outras matérias concretizadas a partir da exposição. Nós estamos trabalhando, em língua portuguesa, com os quintos anos, o gênero textual Notícias. E para isso, os alunos primeiro pesquisaram a notícia dessa exposição dos dinossauros. Eles puderam ler, trocar as pesquisas em sala de aula. E como, na terceira etapa e quarta etapa, o que eles estão fazendo? Na terceira, estão vindo à exposição, conhecendo pessoalmente essa maravilhosa exposição, aqui no espaço do Ibirapuera, conhecendo a fundo o maior dinossauro de que eles se alimentavam. Então, nós vinimos as notícias que eles pesquisaram com a própria exposição. E agora, em sala de aula, nós vamos dar sequência com outras duas propostas. A primeira delas é um telejornal, onde eles vão apresentar uma notícia sobre esse passeio. Então, toda essa experiência vai ser transformada em um telejornal, apresentado pelos próprios alunos. E, para terminar, na última etapa do MAPREI, na sexta etapa, eles vão registrar essa notícia individualmente. Cada um vai anotar e vai fazer as suas observações sobre esse passeio também, através do gênero trabalhado, que é a notícia. A melhor vivência, nós acreditamos que seja a experiência. Então, a experiência do aluno vir aqui, ver concretamente toda a exposição, fazer parte do conhecimento deles, acrescentando não apenas a cultura, mas despontando neles a vontade de conhecer mais. E os alunos compartilham suas impressões e de que forma a exposição se torna a parte importante da formação. Está sendo bem legal. Eu estou gostando de ver... Estou gostando mais de ver as câmeras, que tem vídeos para você saber dos dinossauros. E de ler de onde eles vieram. O que eu mais gosto dos dinossauros são mais ou menos as caudas, que a cabeça tem uns dentes e eu me fascino neles. É um conhecimento que eu não tinha antes de vir para cá. E o que eu mais gostei é de saber a história do Patagotitano, que ele é um dinossauro de mais de 100 milhões de anos atrás. E o que eu mais gostei é de saber o tamanho dele, de 38 metros. E também saber sobre a altura dele, de 8 metros. É muito legal. Eu achei muito legal o túnel que teve aqui, que fez os sons dos dinossauros mesmo. Eu também gostei muito dos fósseis. O pessoal aqui, eles atendem muito bem. Eu gostei muito. Eu acho muito legal porque é bem diferente. Então eu acho muito legal. Por meio da atividade extracurricular, promovida pela escola da LBV, os alunos tiveram a oportunidade de expandirem seus conhecimentos por intermédio dessa experiência cultural, que propõem a pesquisa e a imersão na paleontologia.